Quando o final do meu marido estava vivo, eu fiquei assim, eu estava chorando sem eu perceber. Pingando lágrimas no chão sem eu perceber. A gente já tem trabalhos no Brasil e no exterior que comprovam essa conexão entre a exposição a alguns agrotóxicos e casos severos de depressão. Esse é um índice muito alarmante. Pesquisas mostram que os agrotóxicos alteram a produção da serotonina, a substância responsável pela nossa sensação de bem-estar. Cai a produção da serotonina, automaticamente a pessoa entra, começa a entrar num ciclo vicioso da depressão. O limite extremo da depressão é altamente perigoso. A região de Serrana do Estado, principalmente a região de Santa Maria, apresenta um índice altíssimo de suicídio. O que isso significa? Pessoas que ingeriram um agrotóxico para tentar se suicidar. Foi o que aconteceu com o irmão de Nelina. Ele tinha tentado se cortar o pulso, se cortar o pescoço. Só que ele depois apareceu com um hand-up, no vídeo de remédio. Aí tomou naquela casa velha lá atrás. Depois de anos dedicados à lavoura, Davi sofreu um acidente vascular cerebral. Agora, fica só em casa. Em ama, ele plantava milho, feijão, ele plantava. Ele não consegue falar isso, então ele fica com a língua travada, né? Então, por isso. Os agrotóxicos continuam guardados no paiol dos fundos. Esse aqui também é faixa vermelha. Sim. Ele é muito venenoso. A gente tampa isso aqui, do jeito que tá, por causa do meu irmão, que já tomou veneno uma vez, né? Eu tenho que tirar esse breve, breve aqui. O trauma é tão grande que Nelina mal consegue entrar no galpão. Se tomar? Não? Não. Tô sentindo o cheiro. Muito forte. É forte. Não precisamos ir muito longe para encontrar outro morador de Santa Maria que sofreu com a depressão. O motorista desse caminhão é um ex-trabalhador rural que desenvolveu um quadro grave de depressão. Por causa da doença, ele se viu obrigado a deixar as lavouras. Quem vê Erenil em casa não imagina o sofrimento pelo qual ele passou. Por todos os cômodos estão as duas paixões da vida dele. A namorada... Quem que é romântico desse tanto? Ah, isso foi a minha namorada. Que fez para o senhor? Sim. E o futebol? Bota fogo para todo lado. Há quanto tempo o senhor não joga bola? Mais de dez anos. Se o senhor começar a correr um pouco... Não aguento não, aí cabo o ar. A falta de fôlego é consequência de uma decisão impensada, de um homem deprimido. Dá uma tristeza, não dava vontade de se fazer nada, sem desânimo de tudo. Se eu estivesse fazendo um serviço, dava vontade de se largar e ir embora, sumir do lugar. O serviço era na lavoura, pulverizando plantações. E os patrões mandavam, você tinha que fazer, não tinha escolha. Você era empregada, mandava, você bateu veneno, você tinha que ir. E hoje em dia é tudo movido a veneno. O desespero tomou conta de Erenil. Eu estava tirando verdura e no domingo tinha bebido. E eu vi o vídeo de veneno, pensei bem assim, hoje é o que eu vou me matar. Aí eu botei o veneno no copo e tomei. O efeito no organismo foi imediato. Eu sofri muito, né? Passou muito mal. Nossa, um sofrimento, estava comendo tudo por dentro, né? Fiquei 14 dias no CTI, né? Fazendo lavagem. Faz morrer, né? Depois do susto, uma recomendação médica mudou a vida de Erenil. Antes de eu sair do hospital, ele falou, ó, pra você, lavoura agora acabou, hein? Nada de produto químico, mas você pode sair da roça. Você falou, procura outro emprego. Lavoura agora, só mesmo de longe. É isso que você já faz no esc hysterical. Nós falamos